O sonho viável exige-me pensar diariamente a minha prática. Exige-me a descoberta, a descoberta constante dos limites da minha própria prática, que significa perceber e demarcar a existência do que eu chamo espaços livres a serem preenchidos. O sonho possível tem a ver com os limites desses espaços e esses limites são históricos. Por exemplo, os limites de espaços que a minha geração teve não são os limites que a geração de agora está tendo e de que eu vim participar. São outros os limites, como são outros os sonhos, e alguns deles são os mesmos, na medida em que alguns problemas de ontem são os mesmos de hoje no Brasil. A questão do sonho possível tem que ver exatamente com a educação libertadora, não com a educação domesticadora. A questão dos sonhos possíveis, repito, tem que ver com a educação libertadora enquanto prática utópica, mas não utópica no sentido irrealizável, não utópica no sentido de quem discursa sobre o impossível, sobre os sonhos impossíveis. Utópica no sentido de que esta é uma prática que vive a unidade dialética dinâmica entre a denúncia e o anúncio, entre a denúncia de uma sociedade injusta e espoliadora e o anúncio do sonho possível, de uma sociedade que pelo menos seja menos espoliadora, do ponto de vista das grandes massas populares que estão constituindo as classes sociais dominadas. Gente, o Minuto Filosófico de hoje é com o grande Paulo Freire. Acabei de ler aqui um textinho dele, a educação, o sonho possível, que está presente neste livro. Na verdade, foi uma palestra que ele proferiu logo após o retorno ao exílio. Vocês já sabem, eu sou o Diego Miranda e estou muito feliz em ter vocês por aqui. Bem-vindos e bem-vindas ao canal Universo. Já sabem também, não esqueçam de deixar o like, que ajuda demais este canal. Um comentário, se você já conhece o Paulo Freire, qual a sua relação com o Paulo Freire e seu nível de contato com ele. E não esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, a primeira opção todas. Este é o Minuto Filosófico, que sai sempre aos domingos. Veja os vídeos anteriores a este. Maratona, playlist do Minuto Filosófico. Salve, ganha, este é o vigésimo episódio deste quadro, então já tem bastante coisa aqui no canal. Garanto que meia hora do seu dia, uma horinha, visualizando os vídeos, deixando os likes, talvez não vá afetar a sua rotina, mas aqui no canal vai produzir efeitos numéricos bastante consideráveis. Mostrar para a plataforma que está sendo compartilhada um conteúdo relevante aqui. Este vídeo, eu confesso para vocês que é bem difícil de fazer, porque este quadro passa rapidinho mesmo, que é o Minuto Filosóficos. Claro que o Paulo Freire vai reaparecer daqui a alguns meses no quadro Explicando Autores, que dá mais vazão a este quadro aqui. E é bem difícil falar desse monumento da educação nacional, esse monumento da filosofia da educação. Muita gente deve estar se perguntando. O Paulo Freire era filósofo? Era considerado um grande filósofo da educação brasileira. E fica muito difícil falar qualquer coisa sobre essa grande figura, esse grande humano, porque seria muito redutor do que ele representa para a educação, para a cultura nacional. Falar aí que ele nasceu em 1921, viveu até 97, teve uma infância difícil, pobre ali, beirando as dificuldades financeiras, passando fome e nos estudos. Era um menino muito dedicado, teve a oportunidade de estudar em uma boa escola, nos seus estudos primários, de forma gratuita, por conta da sua dedicação aos estudos. Nasceu em Recife, depois a família se mudou para Jaboatão, em Pernambuco, e foi lá que ele teve os seus primeiros namoricos, provavelmente, na pré-adolescência. Deixa eu ver o que mais. Se graduou em Direito, em Recife, lá por 1943. Chegou a exercer a profissão por um ano, coisa de um ano. Talvez uma curiosidade desse vídeo seja que ele abandonou a profissão logo no primeiro ano, num caso que ele teve que cobrar uma dívida de um dentista. O dentista não tinha como pagar essa dívida, a não ser que abandonasse a profissão. E aí ele já havia um injustiço social naquela prática jurídica bem estrita. Abandonou essa carreira jurídica. Aprendeu, deu aula quando jovem, seus 20, 20 e poucos anos, na escola em que ele estudou. Foi aprendendo com outros educadores e educadoras. Elaborou um método de alfabetização extremamente eficiente. Foi referência nacional e mundial. Embasado em outros estudos também que ele fez, em leituras. Deixa eu ver o que mais. Os temas da obra dele são sempre justiça social, a conscientização, a liberdade, a educação, o amor. O encontro amoroso e afetivo das pessoas. Tem muita coisa para falar sobre o Paulo Freire que caiu aqui nesses minutos filosóficos. Pelos idos de 50, ele começa a ser convidado a participar do movimento de círculos populares em Recife. E a gente está falando de um contexto de ascenso das lutas sociais muito rico ali. O Paulo Freire participa. O seu método de alfabetização ganha uma repercussão nacional, especialmente da experiência em Gicos, no Rio Grande do Norte, lá em 1963. Então é que ele é convidado pelo governo Goulart para a parte da educação. Não me recordo se ele aceita ou não. Mas eu acho que ele contribui em alguma medida para a alfabetização das pessoas naquele período. E aí vem em 1964. Exílio, conhece diversos países de África e outros países também. Aprendendo um pouco desses processos coloniais independentistas e como era importante a alfabetização. Seu método de alfabetização de adultos é referência mundial, suas obras são traduzidas no mundo inteiro. Dentre tantas obras, Paulo Freire publicou lá a sua Pedagogia de Autonomia, Pedagogia do Oprimido, essa obra mais conhecida dele aí. Tem referência lá de Hegel, de Sartre, Amílcar Cabral e tantos outros e outras. Consciência e Liberdade, Professor Assim, Tia Não, enfim, tantas outras obras. E Paulo Freire é esse movimento no retorno do exílio, participa nos anos 90 da Secretaria de Educação do município de São Paulo, a gestão é da prefeita Luísa Erundina. Cara, tem muita coisa para falar sobre Paulo Freire. E eu acho que tudo isso, um resumo biográfico das obras, dos temas, das reflexões que ele realiza, da prática política, o pedagógico de Paulo Freire, é muito pouco para falar num vídeo do quadro aqui, de Minutos Filosóficos. Talvez o mais importante para falar para vocês aqui é que, além de um grande educador popular, social, um grande filósofo da educação, Paulo Freire foi um grande ser humano. Alguém que amou e se preocupou profundamente com o humano. E nessa sua preocupação, a ideia de sonho, de consciência e liberdade, essas três ideias, estavam sempre relacionadas para que as pessoas possam adquirir uma melhor consciência do seu papel no mundo. E se eu puder dizer alguma coisa sobre Paulo Freire, que talvez seja relevante aqui neste vídeo, que não seja um arremedo e repetição do que já foi dito nas últimas décadas, é que ele foi alguém que amou as pessoas e que tentou contribuir para a liberdade, a libertação e a conscientização delas naquilo que lhe foi possível. É isso. Não esqueça de deixar o like, deixe um seu comentário, se inscreva no canal, ative as notificações e não se preocupe que dentro de alguns meses Paulo Freire retorna aqui para ser falado, ser comentado com um pouco mais de fôlego. Valeu!